Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer minhas pequenas impressões sobre dois perfumes da Benetton pra vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que vocês ficaram bem curiosos Vou falar para vocês sobre a nota de topo deste perfume da Benetton Primeiramente a nota de topo é toranja e pêssego Notas de coração é íris e rosa E aí depois a nota de base é âmbar e praliné Perfume lindo, maravilhoso, coisa mais linda Vou mostrar o fundo pra vocês verem também como ele é A parte de cima é assim Agora vamos falar deste daqui Do Rosinha, quais são as notas dele? A nota de topo é frambuesa e groselha As notas de coração é flor de laranjeira e frésia E as notas de base é sândalo e almíscar Parece a banda United aqui Vem até com uma framboesinha aqui atrás Coisa bonita, né? Um veio com rosas e o outro veio com framboesa Agora eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras impressões Em relação a esses dois perfumes pra vocês Eu vou falar minhas primeiras impressões Ambos são perfumes intimistas Porém o lugar que você passar Vai dar pra sentir o cheiro deles, entendeu? Aqui a cabeça dela é fosca Em cima é um plástico Que dá pra ver perfeitamente tudo É um plásticozinho É fosco Aqui é um vidro e aqui é um plásticozinho Que colocou a marca, né? Agora eu vou falar pra vocês Sobre o que eu achei deles Esse perfume vermelhinho daqui, gente Esse perfume vermelho Ele lembra muito Esse daqui O lavi intenso e o lavi tradicional Lembra muito, 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 tá? Pra quem gosta de uma vibe de um lavi um pouco mais tranquila Saiba que é esse daqui Tá bem? Agora o próximo perfume Esse daqui, né? Eu não tenho o verdinho da linha Mas esse daqui, gente Ele lembra muito Algum... Eles não são cheiros em comum São cheiros que você já sentiu na sua vida, tá bem? Já saiba disso Esse perfume tem uma nota verde Não sei explicar que nota verde é essa que ele tem Mas ele tem uma nota floral Ambos... O vermelho é mais doce Eu achei o vermelho mais doce do que esse rosa Achei mais doce E... Eu não sei se ele chega a ser o chuan-chu Mas ele vai em uma vibe de perfume bem conhecido É... Que a gente já sentiu, entendeu? Em algum lugar É uma coisa muito importante Quando eu passei ele Eu achei bem intimista Quando a pessoa te abraçava E senti Mas eu fui do lado de fora De casa e tal Na parte do fundo do quintal Aí me falaram assim Caramba! Ele... Você saiu e o seu cheiro ainda ficou O seu perfume ainda ficou Eu passei um lado um e o lado outro Entendeu? Pra testar Uma parte do corpo usei esta daqui Que foi o lado direito E o lado esquerdo passei este daqui Então falaram que senti um rastro Mas... Essas são primeiras impressões Tá bom? Esse perfume rosa Ele é um pouquinho mais rosado Dá pra ver? Ele é um pouquinho... Mais rosado E este daqui já não Este daqui lembra um pouco Cor de chá Chá vermelho Sabe? Chá de frutas vermelhas E esse parece Chá de frutas vermelhas Bem diluído Quem tem curiosidade na cor, né? Do... Perfume Depois eu faço uma resenha Detalhada sobre eles Como realmente fluiu na minha pele Se ficou durante muito tempo Se ficou pouco tempo E por aí vai Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau